Se o senhor deixasse uma mensagem para os maçelenses de Natal? Que o maçelense continue acreditando na gestão, no projeto. Estamos fazendo tudo com muita honestidade, com muita confiança e em fazer o melhor para vocês. Um feliz Natal para todos, e muita saúde, muita paz, que é o que mais importa.